Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje quero vos levar aqui numa sessão fotográfica que nós fizemos recentemente com o novo Classe S da Mercedes, não é? O da Mercedes, foi uma sessão que fizemos em Coimbra, estava um dia de chuva, o que eu pessoalmente acho que é ideal para fotografar um carro, especialmente em zona de cidade e quem conhece Coimbra, zona histórica e tal, acho que fica brutalíssimo. O carro fica cheio de detalhes, fica cheio de reflexos no chão. Há muita coisa que a chuva ajuda, o que não ajuda é o fotográfico a todo milhado, mas tirando isso, acho que ajuda em muita coisa, honestamente. E normalmente quando há chuva, estão nuvens de chuva, o que também é bom para não estar... Basicamente é um soft light natural, não é? O que também ajuda. Portanto, um dia destes, lá fui eu até Coimbra para fotografar o novo Classe S, um belíssimo carro. Digo-vos já, quem tiver posses para comprar uma coisa destas, apesar de ser gigante, é brutal, 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 brutal. E vocês já vão ver nas fotos. Espero que elas façam justiça ao carro. E sem mais demoras e conversa da treta, vamos a isto. Vou-vos mostrar aqui algumas fotos, falar um pouco sobre elas, dizer como foram feitas, como foram produzidas, basicamente. E pronto, é isso. Quem já viu este canal já sabe como é que esta coisa funciona. Portanto, vamos a isso. Ora bem, primeira foto. Esta foto foi tirada lá em cima na parte universitária, na parte da faculdade. Acho que é isso que o pessoal de Coimbra lhe chama. Peço desculpa se estiver a dizer alguma coisa errada. E basicamente foi utilizar os edifícios antigos, que lá estavam como um pano de fundo, digamos assim. Tentar utilizar ali as linhas, por isso é que eu não as tirei no Photoshop, era fácil. Mas as linhas de... não é do metro, aquelas linhas dos elétricos, faltava uma palavra, dos elétricos antigos. Eu acho que dá aquele ambiente muito porreiro de cidade histórica, cultural, às fotografias. Não é sempre que possível deixei as linhas do elétrico. Coimbra tem muitas linhas de elétrico, portanto, sempre que possível ficaram na foto. E acho que é um carro que se enquadra muito bem na cidade, especialmente nesta parte histórica. Nós fizemos mais zonas, mas acho que, especialmente na parte histórica, o carro encaixa muito, muito, muito bem. É um carro muito moderno, que contrasta bastante com os edifícios que estão em background. Portanto, é isso mesmo, foi isto aqui um bocadinho a história, não é, da sessão geral, digamos assim. Particularmente desta foto. Há aqui uma coisa que eu gosto de fazer sempre, não é, que eu já disse noutros vídeos, que é quando tem um carro virado para vocês a três quartos ou uma coisa do género, as jantes da frente, que são as que dá para virar, não é, as de trás não dá para virar, a menos que estejam um fotógrafo, uma empilhadora. As da frente que dá para virar, normalmente virem para o fotógrafo, ou, não digo totalmente, tipo, ficarem completamente no plano, mas, tipo, 80% no plano. Eu acho que é muito engraçado, dá para ver os detalhes das jantes, dá para ver, neste caso, como as jantes são muito abertas, dá para ver os travões, dá para ver muitos detalhes que eu acho que chamam à fotografia. Foi isso um bocadinho que fizemos aqui nesta foto, o carro parado no meio da estrada, tudo em segurança, sempre em segurança. A chover, não dá para notar muito bem, porque eu aqui também quis eliminar um bocadinho a chuva à frente, não quis tapar o carro com a chuva, mas quis ir buscar os detalhes dos pinguinhos no carro. Portanto, a velocidade do obturador alta, ou rápida, melhor dizendo. Eluminei a chuva, basicamente. Uma foto tirada, encostada ao chão, ao perto. Eu acho que funciona sempre muito bem quando é ao longe. Ao longe, com o carro a encher 3 quartos do frame, como está nesta foto, acho que funciona muito bem, especialmente se tiver um chão padronizado, não é como padrão, como é este chão. Bem, vou passar aqui à próxima, se não, nunca mais acabamos isto, que ainda tenho algumas fotos para vos mostrar. A próxima é de uma zona perto da zona inicial, é uma foto mais escura, propositadamente. Aqui o objetivo foi dar destaque aos faróis e ao reflexo que eles iam criando na estrada, como se pode ver. Como a estrada estava cheia de poças e molhada, fazia este efeito que eu considero bonito, honestamente. E estava assim um céu escuro, o que deu assim um ambiente muito, muito giro. Digamos que a envolvência ficou toda a ajudar um pouco. Aqui ainda pus em questão tirar aquela placa de trás, mas eu acho que, como faz parte do ambiente, não me pus a isso, aqui a parte direita podia ter sido toda limpa, mas eu, honestamente, fui uma escolha criativa. Optei por não o fazer. Acho que dá ao ambiente, é assim que aquilo é na realidade e não acho que esteja distrator, não é? Não acho que distraia, honestamente, da fotografia. Acho que aqui os faróis captam logo a atenção de quem está a ver. Se fosse uma fotografia que eu tivesse editado de outra maneira, por exemplo, uma fotografia de sunset, tudo amarelado, o azul da passadeira já ia contrastar e eu aí tirava, pelo menos, o sinal. Mas aqui, como é o azul do sinal com o azul do tempo de chuva, com a edição que ainda foi posta, assim, eu chamo-lhe cold, não é? Uma edição cold, com cores muito azuladas, cortar nos amarelos e baixar, assim, um bocadinho a exposição. Acho que até encaixa ali bem, portanto, optei por não tirar e acho que ficou uma fotografia muito engraçada. Passando aqui à próxima, é no mesmo sítio, mas com a lógica da primeira e aqui optei por tirar uma foto mesmo, mesmo baixa para o quarto, quinto, o sexto, embaixo na foto, ser ali uma poça. Eu não queria que se visse o carro refletido, não era esse o objetivo, mas queria que se visse o edifício, ou que se notasse minimamente o edifício à esquerda e o edifício à direita, queria que se notassem o topo dos edifícios, só para dar aquele efeito, ok, estava aqui algo a refletir. E depois tínhamos a estrada basicamente vazia para nós, portanto, foi uma foto que eu acho que saiu muito engraçada. É a minha foto, ou se calhar a minha foto preferida desta sessão inteira. Acho que o carro ficou fantástico, estava com os pinguinhos todos no sítio, on the point, o reflexo no carro, a luminosidade que estava no dia, ou num momento, melhor dizendo, num momento, a posição, ficou tudo, para mim, top. Esta foto ficou muito, muito boa. Gosto muito desta fotografia. Passando aqui à próxima, já é um panning com o carro em movimento, perto dos arcos em Coimbra. É tudo em Coimbra. E aqui, basicamente, eu gosto desta foto porque gosto do motion blur que está na parte da frente do carro, mas gosto que a parte traseira tenha ficado mesmo, mesmo, mesmo sharp, e que dá para ver os detalhes todos. Nem sempre se consegue, em movimento às vezes é difícil de captar o que se quer, especialmente quando nós, o fotógrafo, estamos parados, quando estamos em movimento em conjunto com o carro é mais fácil, quando estamos parados é mais difícil, por norma, só uma secção do carro que fica mesmo, mesmo sharp, mas eu acho que aqui funciona muito bem. Gosto do fundo, a ver-se os arcos. Gosto que esteja o motion blur quase a desfazer aqui certos elementos, como os pinos que estão ali à frente do carro. Gosto que tenha desfocado completamente a estrada. Ela tem muitos detalhes, não é? É uma estrada de paralelos antiga. E gosto do efeito das jantes. Acho que ficou muito engraçado. E acho que passa bem a elegância do carro, não é? Que era isso que eu queria passar nestas fotografias de panning, a elegância em movimento, não é? E pronto, acho que é isso. Passando aqui à próxima, é outro panning shot, mas muito mais perto. Aqui optei, ou escolhi por fazer panning muito mais perto. Não é algo que eu me sinta muito confortável em fazer. Não funciona bem com todos os carros, não funciona bem em todos os cenários, não funciona bem com todas as máquinas. É uma situação que opto por não fazer só quando eu vejo que, ok, neste caso o carro tinha imenso detalhe, especialmente... O carro tinha imenso detalhe, vou refrasear. O carro tinha imenso detalhe porque o carro tinha imenso detalhe e ainda tinha mais detalhe porque tinha os pinguinhos todos da chuva a ver-se, não é? E então optei por fazer um panning, mas mais perto. Podia correr mal, e houve fotos que correram mal, obviamente, não foi a primeira nem a única que eu tirei, mas podia correr mal em não apanhar nenhuma, em que os pinguinhos ficassem mesmo sharp. Eu estou aqui a ver e os pinguinhos ficaram mesmo top. Infelizmente no vídeo vocês não vão conseguir ver isto, especialmente por causa da compressão e porque não conseguem fazer zoom. Mas até se vê na zona do pneu. Primeiro dá para ler Mercedes-Benz perfeito no travão, o que logo aí dá para ver que a foto ficou sharp no sítio que eu queria. E depois dá para ver a turbulência da chuva perto do pneu, o que é uma coisa muito engraçada. Dá para ver pinguinhos a ir para os lados, para a frente, para trás. Ou seja, o tempo de panning, ou a velocidade do obturador neste panning, honestamente devia ser 1 sobre 40, se não estou em erro. deu para fazer com que ficassem os pinguinhos todos, primeiro porque estava a chover, ficaram todos na diagonal. Eu estava-me a mexer, não é? Portanto, os pinguinhos ficam na diagonal, se faz sentido. E depois ainda ficaram os pinguinhos todos revoltados à volta do pneu que levantava a água do chão e tudo. Ficou muito engraçado. E agora na próxima foto, como se pode ver, eu escolhi esta foto especificamente porque estava a passar numa poça e ia levantar a água e eu acho que ficou fantástico. Esta foto deu muito trabalho a limpar. O carro não era o único carro que estava na rua, portanto, há aqui muita, muita, muita zona reconstruída em Photoshop. Eu não quero exagerar, mas tive que, se calhar, gastar algumas 3, 4, 5 horas a tirar elementos desta foto. Desde carros que estavam no fundo, desde aqueles carros pequeninos de limpeza de rua, desde pessoas que estavam com um coletor de refletores que puxavam completamente a atenção dos olhos. E não é isso que sequer eu estou a fotografar o carro, não estou a fotografar as pessoas. Esta foto deu imenso trabalho a limpar, mas eu acho que ficou um resultado muito, muito engraçado. A foto ficou muito boa e, por acaso, ficou ali um bom timing. Não é por acaso, porque isto foi tudo pensado, mas ficou bom timing do carro a passar numa poça e a levantar a poça e ficou muito, muito, muito giro, com o reflexo também das luzes no chão, molhado, como na foto, uma das fotos anteriores que eu vos mostrei. Passando aqui à próxima, já estávamos noutro local e a edição aqui já é completamente diferente. Já não fui por aqueles azulados, porque isto é uma zona que tem muito castanho. As casas são assim, um beige, beige escuro. encostei-me, encostei a máquina basicamente no chão, num canteiro, talvez se possa chamar isso, que tinha imensas folhas castanhas, como se pode ver, e aqui passou um bocadinho aquela, quis passar um bocadinho, com a edição, quis passar um bocadinho aquela ideia de outono, de folhas no chão, o chão assim meio úmido, o carro cheio de reflexos, ainda porque o sol entra ali num ou outro local. E então pronto, é uma edição diferente, mas honestamente acho que funcionou muito bem. O carro está com imenso detalhe, ficou super bem focado, ficou super sharp. Não, ficou muito engraçado, ficou com muito detalhe, ficou uma foto, a meu ver, com uma edição diferente das outras. Eu aqui, como estava um dia de chuva, optei por fazer grande parte das fotos com uma edição cold, como eu disse no início. Esta optei por fazer uma edição mais quente, apesar de ser uma edição de outono. Passando aqui à próxima, isto é uma foto de interior, e eu gosto sempre de fazer fotos de interior a partir de fora. Ou seja, eu entrego ao cliente fotos de interior a partir do interior, obviamente, tudo bonito e standard, mas gosto sempre de entregar fotos diferentes, mais dinâmicas, mais outside the box, digamos assim. Se calhar alguns de vocês olham para aqui, é pá, tens um highlight gigante no display da Mercedes, o display novo da Mercedes. Pá, isso para mim era para o lixo. Eu fiz de propósito, nós aqui estávamos numa zona, e numa altura do dia, em que o sol aparecia, desaparecia, 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 e assim que o sol apareceu, eu fui tirar esta foto de propósito para aparecer daquela highlight ali. Tenho outras fotos que entreguei ao cliente, a ver-se o display todo, na sua imensa glória, que é um grandessíssimo display. Normalmente esta palavra, para insultar alguém, mas é brutalíssimo. É um display que eu acho que põe muitos, muitos infotainments to shame, se não todos. Portanto, para quem gosta de carros, se tiverem a oportunidade de experimentar o Clássio CS, vão ficar completamente blown away, como dizem os ingleses e os americanos, não é? Com a qualidade do display, com a qualidade de programação que está ali, e eu já estou a divagar, portanto, yeah, moving on. Próxima foto, é uma foto mais, como é que eu ia dizer isto? Mais moody, digamos assim, é uma foto em que, ok, o objetivo é o carro, e o carro tem que lá estar na foto, não é? Nós fomos fotografar o carro, não fomos fotografar a cidade, mas fomos a um sítio em que tinha este grafite fantástico amarelo, e enquanto andávamos por Coimbra, eu vi que há mais sítios com este grafite, portanto, quem viver em Coimbra ou perto, procurem-nos, há mais sítios com este quadrado amarelo, e encontrarámos, pá, por acaso, eu diria, na parte de trás desta fotografia, não é? Ou seja, no ângulo inverso, temos uma vista sobre a cidade, e foi por isso que fomos para este sítio, mas depois, enquanto estava à procura de outros ângulos, olha, está ali um quadrado amarelo, mete lá o carro à frente, se faz favor, temos o carro à frente, tal, e acho que fica muito giro estar a foto toda muted, não é? Sem grandes cores, ou puxar para o outro, e depois, de repente, estar ali, um murro, um murro visual, digamos assim, amarelo forte, a olhar para o carro, eu acho que ficou um contraste super engraçado, o carro, super executivo, carro gigante, um carro, cheio de tecnologia, muito sóbrio, e depois, estar ali, um quadrado amarelo, grafite, que para mim, é o oposto, mas eu acho que contrasta muito bem, o carro com a arte urbana, não é? Passando aqui, à próxima foto, é mais ou menos no mesmo sítio, portanto, quem conhecer esta casa, já sabe onde é que eu estou a falar do quadrado, e aqui, foi um bocadinho, a mesma ideia da foto anterior, foi, ok, nós estamos a fotografar um carro, mas temos que fotografar um carro, com alguma lógica, não é só o carro, é tudo o que isso engloba, e apanhar outros ambientes, não só o carro, e aqui optámos, vimos uma casa, com uma arquitetura super moderna, e a ideia foi, ok, casa super moderna, carro super moderno, arquitetura inovadora e diferente, carro inovador e diferente, faz todo o sentido juntá-los, e então foi, foi isso que foi feito nesta fotografia, aqui só se vê, três quartos sensivelmente do carro, e, um bocadinho mais de três quartos da casa, mas, a ideia é essa, esta foto também deu muito, muito, muito trabalho a limpar, infelizmente o chão estava cheio de iogurtes, e essas coisas brancas, ou de envolcro branco, que ficam sempre brutais numa foto, em que é tudo azul e escuro, portanto, já, deu algum trabalho a limpar, mas eu acho que ficou, muito bem, acho que funciona bem, acho que passa aquele mudo de seriedade, de carro executivo, perto de uma casa, vou supor, executiva, de um executivo, portanto, acho que funciona muito bem, passando aqui à próxima foto, hoje já é perto de Coimbra, não é propriamente em Coimbra, mas basicamente é um panning, se não estou a ir perto de Monte Moro Velho, no castelo, acho que é isso o nome, agora estou aqui com uma branca, mas pronto, e então é na subida, e vê-se aqueles campos, que naquele dia, não é hoje, hoje não é de certeza, naquele dia estavam completamente inundados, a água estava muito alta, e então tinha inundado aqueles campos todos, e ficou muito engraçado, o carro está completamente em foco, porque, não é que o fotógrafo tenha ficado profissional, ou profissional da E, não é que ele tenha ficado super sumo de repente, mas é um truque que, se vocês conseguirem, façam sempre os vossos panning shots, onde estejam, na parte dentro de uma curva, panning parados, obviamente, não é tracking, quem estão em movimento, panning shots dentro de uma curva, e basicamente o carro acompanha, o vosso ângulo de viragem, não é, imaginando que a curva é ao contrário, não é, se conseguirem perceber, fazendo assim, é muito mais difícil, ter um panning, bem feito, do que se o carro acompanhar, a curva, se acompanhar o vosso movimento, aqui posso dizer que a curva, era uma curva de mais ou menos, 180 graus, ela vinha, da minha direita, e a estrada, acabava a minha esquerda, portanto, ele contronava-me, basicamente, tudo, posso dizer que, parei, 95% dos shots, neste sítio, ficaram completamente, completamente, com o carro em foco, portanto, às vezes, se tiverem a achar, que estão a fazer alguma coisa mal, não é, às vezes pode ser só, a geografia da estrada, não concorda, com o vosso, com a vossa posição, ponham sempre, na parte dentro da curva, é uma dica, um bocado, óbvia, talvez, mas às vezes passa, não é, quando estamos no terreno, e a correr, para tirar aquela fotografia, enquanto o tempo está bom, enquanto estão nuvens, enquanto não chove, enquanto não há trânsito, blá blá blá, às vezes passa um bocadinho, mas, lembrem-se isso, da próxima vez, quiserem fazer um panning shot, metam-se, no meio da curva, imaginem, uma rotunda, é muito, muito, muito mais fácil, tirarem um panning shot, em que o carro fica completamente em foco, dentro da rotunda, ou seja, se estiverem dentro da rotunda, do que se estiverem fora, porque o ângulo é completamente diferente, do carro que está a passar, não é, vocês vão apanhar o carro por fora, enquanto na rotunda, apanham sempre o carro por dentro, e se fizerem a coisa bem feita, até seguem o carro sempre, e podem tirar, 6, 10, 20 fotografias, todas em foco seguido, e esta pronto, é uma dessas fotografias, ficou completamente em foco, e ficou aqui com um ambiente, muito, muito giro, e depois é um, é uma zona onde não tive que limpar nada, não tive que tirar, aqui não tive que tirar absolutamente nada, em photoshop, basicamente foi fazer edição, e a fotografia está feita, pá, brutal, passando aqui à próxima, para contradizer o que eu disse, na foto anterior, não é, ou para ser do contra, nesta fotografia, tive que tirar muita coisa, tive que basicamente reconstruir, metade do andar de cima, porque ele estava tapado com uma árvore, que estava por cima, basicamente fazia, o topo do carro, e então tive que reconstruir, o andar, metade do andar de cima, não está tudo a exagerar, mas tive que reconstruir, grande parte do andar de cima, e um bocadinho do andar, o segundo andar a contar de cima, mas é uma foto que eu acho que fica muito gira, não porque seja, uma foto extraordinária, mas porque eu acho que o carro, encaixa muito bem, no tipo de arquitetura, que está atrás, é uma arquitetura, eu não sei se é arquitetura moderna, mas é uma arquitetura, trabalhada, não é, nota-se que tem, que tem trabalho, é uma zona nobre, da cidade de Coimbra, e tanto eu, como o rapaz que ia comigo, da Mercedes, achámos que faz sentido, um carro destes, com o price point que tem, ser fotografado, numa zona nobre, da cidade, não é, pode não funcionar tão bem, em termos de, ei, bela fotografia, pode ser se calhar, um bocadinho mais, fraca, mas, fazia sentido, para a sessão, tirar uma fotografia, nesta zona, e pronto, e foi o que aconteceu, tiramos, mais do que uma, obviamente, estou-vos aqui a mostrar, apenas uma, mas tiramos mais do que uma, basicamente, foi essa, a lógica, em ir para este sítio, lá está, foi mais uma fotografia, que demorou, se calhar, quatro horas, três horas, a editar, não só a correção de cores, não só pôr o mood, certo, e depois ainda ter que tirar, a árvore, e construir o andar de cima, portanto, isto às vezes, não é tão fácil, quanto parece, porque a arquitetura, ou a construção das cidades, não ajuda, portanto, às vezes, por cada foto boa, que vocês tiram, que não tem que limpar nada, há três ou quatro, que vão passar, se calhar, uma hora a tirar, portanto, faz parte. Passando aqui, à última fotografia, é uma fotografia, super standard, do stand, da Mercedes, em Coimbra, e aqui, não tem grande ciência, o que eu optei por fazer, em termos de edição, foi fazer um ligeiro mute, às cores, o que eu quero dizer com isto? Basicamente, imaginem como, tirar a saturação, um pouco, e tirar o contraste, ou seja, não fica tudo tão, punchy, não é, não fica tudo tão forte, mas eu acho que, com este carro, com o classe S, como se pode ver, fica muito mais, uma fotografia muito mais, enquadrada, digamos, no carro que é, no ambiente que é, portanto, acho que fazia sentido, aqui optei por não tirar nada, nem o símbolo da Smart lá atrás, acho que faz parte do stand, é assim que as pessoas, quando vão ao stand, vão ver o stand, optei por não limpar nada, eu aqui minto, sempre que há um reflexo, num carro destes, não é, preto, especialmente preto, em que, o fotógrafo está muito perto do carro, há sempre uma coisa que tem que se tirar, que é o reflexo do próprio fotógrafo, mas pronto, estou a dizer, em termos de ambiente, não tive que tirar nada, e eles tinham dois classes S, são dois classes S diferentes, não é o mesmo carro, ou melhor, é o mesmo carro, mas não é o mesmo carro, apesar de parecer, não foi aqui um truque de Photoshop, que não era muito difícil de fazer, era só tirar duas posições e fazer o corte, mas não foi isso que fiz, estavam lá mesmo dois classes S, o que foi ótimo, para esta parte final da sessão fotográfica, dentro do stand, e pronto, espero que tenham gostado das fotografias, eu gostei muito, é um ambiente que eu gosto muito de fotografar, automóveis à chuva, para mim é, é sempre uma vitória, e automóveis à chuva, e nas ruas históricas, culturais, nas ruas de Coimbra, vou dizer assim, nas ruas de Coimbra, para mim foi uma sessão super ganhadora, não tenho, não tenho nada a dizer, já disse ao pessoal da Mercedes, apesar de eu ser de Leiria, e estar baseado em Leiria, sempre que puder, deixem-me fotografar a Coimbra, porque, realmente, é muito mais fácil, com os ambientes que tem, cria, cria uma atmosfera diferente, eu acho que fica muito mais interessante nas fotos, e pronto, é um bocadinho isso, também não vou alongar muito mais, já devem estar a ouvir um barulho de fundo, que pronto, não é, de todo agradável, eu vou fazer assim, que é para não se ouvir, com outra parte, estou a brincar, pronto, espero que tenham gostado, se tiverem alguma questão, como é que eu fiz alguma das fotografias, se tiverem alguma sugestão, olha, faz assim, faz assado, deixem nos comentários, é sempre bom partilhar ideias, ouvir o que é que outras, neste caso ler, o que é que outras pessoas, pensam, como é que vem, a minha fotografia, não é, a fotografia que eu produzo, para estes clientes, é sempre bom ter feedback, especialmente construtivo, se não for construtivo, guardem-no para vocês, se for só para mandar umas bocas, é pá, esse cara não presta, ok, está bem, mas, pronto, não é, está bem, não, mas, construtivo, venha ele, e pronto, mais uma vez, obrigado por terem visto o vídeo, se gostaram, façam like, façam um subscribe, e, fiquem atentos ao próximo, e, tenho que arranjar uma catchphrase, aqui para o final do vídeo, pá, que isto, é miserável, até à próxima, até à próxima, Amém. 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 Obrigado.